Jorando se foi, tem um dia só me foi chorar Jorando se foi, tem um dia só me foi chorar Jorando estará ao lembrar de uma dor E um dia não soube humilhar Jorando estará ao lembrar de uma dor E um dia não soube humilhar Jorando estará ao lembrar de uma dor E um dia não soube humilhar Jorando estará ao lembrar de uma dor Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.